Boas pessoal, como é que é? Está tudo em ordem? Bem, desde já, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje como podem ver temos aqui mais umas raspadinhas hoje compramos aqui uma aranha da sorte depois comprei aqui 5 raspadinhas 10 vezes como podem ver depois comprei aqui uma pé de meia de 3 euros que até acabei por raspar que ela até tem prémio foi o mesmo valor ao que ela custa tirei 3 euros, aqui na bola de cristal temos ali seu aqui 3 euros, aqui ao fundo esta acabei por raspar, mas tem prémio, o valor dela e depois por último, temos aqui uma raspadinha nova que eu vi lá no quiosque aqui, um bilhete dourado é identificar as raspadinhas 50 vezes custa também 5 euros via lá a minha namorada por acaso também comprou um uma raspadinha destas e tirou 25 euros bem, isso é a inicia normal quando aparecem raspadinhas novas elas vêm sempre com prémios que é para cativar o pessoal a raspar só que depois quando vem os outros lotes de raspadinhas já não traz nada ela tirou 25 e eu também decidi comprar uma destas 5 euros pronto vamos ver, vamos ver se estamos aqui a um prémio nestas no vídeo que eu tinha publicado ontem, o pessoal eu também já por acaso vi que o vídeo bloqueia a 1 minuto e 54 eu já tentei ver se conseguia arranjar o vídeo e editar outra vez, só que eu apaguei a edição dele, a original e agora não consigo, não consegui editar o vídeo, pronto pessoal, eu tentei mas não consegui, olha que eu normalmente costumo guardar os vídeos originais fácil, só que depois eu edito, as vezes há 100 perros e coisas que a gente tem que resolver eu fui ver se ainda o tinha, mas não, já o tinha eliminado, pronto pessoal eu sei que me tem mandado mensagens por causa do vídeo estar a bloqueia, não dá mais a partir de 1 minuto e 54 mas pronto, já não consigo resolver esse assunto mas para isso, hoje temos aqui umas raspadinhas hoje aqui é feriado no concelho e hoje não fui trabalhar e compramos aqui umas raspadinhas para a malta para ver se hoje temos aqui a um prémio vamos lá até a raspar deixando aqui de conversas e vamos ao que interessa, que é raspar vamos aqui começar pela mais pequena pela mais barata, pela aranha da sorte vamos lá vamos ver que números é que aqui temos ora bem, para começar temos 4 euros a seguir temos 4 euros outra vez e depois temos 2 euros em baixo temos 1 euro a seguir temos 50 e por último temos 50 pronto, bem começamos aqui logo com 2, 4 euros já meia pensar que íamos tirar aqui 4 euros mas não não era mal mas pronto, esta aqui não tem nada que é o mais certo pronto, vamos lá estão aqui às 10 vezes vamos ver número de sorte temos 21 vamos ver se temos a um 21 está bem, para começar temos 19 com 20 depois temos 25 com 10 mil a seguir já temos 21 e até já acabei por raspar tem 1 euro depois a seguir temos o 27 com 5 e por último o 26 com 40 pronto, esta já tem prémio temos aqui 1 euro aqui o valor é igual ao que ela custa pronto aqui temos ali o 21 com 1 euro já compensei esta vamos aqui à seguinte a 0,52 digo vamos lá números da sorte temos o 13 vamos ver se temos a um 13 para começar temos 29 com 40 depois temos 21 com 40 seguido temos o 14 com 1 depois 28 com 20 e por último 27 com 10 pronto, esta aqui não tem nada como podem ver bota fora vamos aqui à próxima a 0,51 vamos ver o número da sorte temos 16 vamos ver se temos a um 16 para começar temos 20 com 4 depois 29 com 1 seguir o 14 com 40 depois temos o 17 com 10 e por último o 18 com 2 pronto, esta também não tem nada bota fora ainda temos aqui mais 2 10 vezes aqui a 0,50 vamos lá número da sorte temos 17 vamos ver para começar temos o 13 com 2 depois temos 16 com 40 a seguir o 29 com 10 depois 23 com 2 e por último 30 com 5 esta aqui também sem prémio não tem nada pronto, temos aqui a última a 0,49 vamos ver temos aqui a uma coisa número da sorte temos o 11 vamos ver para começar temos 21 com 10 depois já temos aqui o 11 deve ser 1 euro depois temos o 28 com 5 o 12 com 5 e por último 19 com 10 vamos ver que número é que tem o 11 é 1 euro pronto 15, 5 raspadinhas 10 vezes conseguimos tirar 2 com prémio 1 euro valor igual pronto aqui temos 1 euro já temos aqui 2 euros ganhos e com a da pé de meia que também comprei que já tinha raspado antes também já temos aqui mais 3 já temos aqui 5 bem e por último temos aqui esta nova que é o bilhete dourado como se chama ora bem isto pode ganhar até 100 mil euros depois diz aqui raspa a área do jogo se encontrar um ou mais dos seus símbolos se for igual a um ou mais dos símbolos depois se tem entre parentes símbolos do jogo ganha a quantia ou a soma das quantias indicadas debaixo destes mesmos símbolos se encontrar um símbolo que é dos euros tem aqui que é tipo um cifrão das notas ganha de imediato 100 euros isto até vem aqui muito bonitinho aqui não sei se conseguem ver aqui este símbolo se encontrarmos aqui em baixo ganha logo de imediato 100 bem vamos lá ver então o que é que isto nos reserva vamos lá ora bem simbolo do jogo temos temos as moedas depois temos um baú e por último temos a nuvem vamos ver temos aqui algum desses símbolos ora bem para começar temos um carro com 10 a seguir temos um saco com 1000 depois temos uma casa com 10 depois temos a carteira com 20 e por último temos um sol com 10.000 pronto aqui não tem nada vamos bem baixo embaixo temos um avião com 15 depois temos uma porta com 5000 depois temos aqui a mala com 25 depois temos um anel com 50 já temos aqui o baú boa pacável já também tem prémio bem que me tinha deitar um pouco a minha namorada comprou uma destas tinha de tirar 25 já temos ali o baú está ali o símbolo já vamos ver o prémio é que tem depois em baixo temos diamante com 5000 depois temos aqui um trevo com 50 depois a seguir temos um cofre com 10.000 depois temos aqui uma piscina com 100 e por último temos uma pepita com 100 também bem temos aqui duas letras iguais dois A's significa que não tem mais de 150 euros mas também dois A's significa que é o valor igual ao que ela custa que é 5 euros que é o que há de ter vamos lá ver então e é mesmo 5 euros no baú pronto ah mal pior era se não tivéssemos símbolo nenhum perdemos logo 5 euros aqui numa destas conseguimos recuperar aqui o valor dela outra vez não foi mal podem ver ali pessoal temos aqui o baú com 5 depois aqui nestes símbolos todos se encontrássemos aqui um símbolo aqui dos euros ganhámos logo de imediato 100 pronto aqui não temos nenhum destes símbolos que é uma pena ora bem aqui depois as quantias aqui a quantidade de bilhetes são 16 milhões e 100 mil bilhetes é a norma das 5 euros e depois aqui quantidade bem aqui a quantidade é pouca até quantidade aqui para prémios de 5 euros temos 1 milhão e 840 mil bilhetes premiadas com 5 euros depois de 10 euros é uma redução enorme é 460 mil aqui depois para 15 euros temos 230 mil assim sucessivamente depois temos aqui 5 mais 5 mais 5 que equivale a 5 vezes 4 também para 20 euros 230 mil depois aqui para 25 temos aqui 115 mil até foi aqui na minha namorada que saiu foi nestas foi 5 mais 5 mais 5 5 vezes 5 deu 25 euros são 115 mil já vou já vou depois temos aqui para 50 euros temos aqui 29 mil e 400 e 400 raspadinhas já baixa mesmo boés aqui sim sucessivamente e depois para aqui para 100 euros temos 19 mil e 600 aqui só outra vez depois temos aqui 25 mais 10 com mais 5 3 vezes mais 5 dá 15 euros aqui 15 euros a juntar aos 25 dá 40 depois com mais 10,50 bem aqui é o meu baixo mas pronto é assim só aqui nos 100 euros deve ser por causa daquele cifrão se encontrarmos é que dá logo de imediato 100 euros são 19 mil e 600 e assim sucessivamente para não estar aqui a perder muito tempo para mil euros temos 280 para 5.140 para 10.042 e para 100 mil 28 raspadinhas pronto aqui como se costuma ver que a probabilidade para prémios é muito baixa mesmo mas pronto é mesmo assim não foi mal pronto pessoal aqui ao todo gastamos agora bem gastamos aqui 5 depois com mais 5 10 vezes 10 euros depois uma da aranha da sorte 11 e depois mais uma pé de meia 3 euros 14 gastamos aqui 14 conseguimos aqui tirar ora bem vamos lá estão a fazer contas ora bem 5 euros depois aqui na pé de meia de 3 também tiramos que eu raspei antes quando vinha para casa foi aquela tentação de raspar também tiramos aqui 3 euros e depois tiramos aqui 1 euro nas duas 10 vezes aqui então ora bem ao total conseguimos tirar aqui 10 euros e recuperamos aqui 10 euros dos 14 euros gastos perdemos aqui 4 euros foi na aranha da sorte e nas 3 de 10 vezes bem não foi mal podia ser pior pronto pessoal está feito uma amigas raspadinhas espero que gostem se puderem subscrevam e comentem o canal estamos a quase chegar a 50 subscrições já sabem sem erro raspadinhas para a malta já não falta muito pronto pessoal quero já uma boa semana um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo tchau fiquem bem